Meu Padim, viva também, Frei Damião Deu todos os anos, setembro, novembro Do anjo a zero Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um bombeiro Vou ver meu Padim, de bucho cheio Barriga vazia Ele é o meu Pai Ele é o meu Santo É minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o Padim não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o Padim não tá morto Viva meu Padim, viva meu Padim Preciso, Romão Não tá morto do orto Ele tá vivo, o Padim não tá morto Ele tá vivo e vem, viva meu Padim não tá morto